Música Vai, pode falar Você sempre acreditou, Silvio, eu queria uma pergunta Você sempre acreditou em Deus? O Deus, eu acredito, é claro Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio Deus me deu consciência que me rege primeiro Razão que me rege segundo Coração que me rege terceiro Quando a minha emoção Começa a tomar conta de mim Vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão Vem a minha consciência e fala, olha Eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção E a minha consciência policiam A minha razão e a minha emoção Então, eu me preocupo com hoje Só hoje Amanhã, se eu tiver saúde E esse Deus, que pode ser o meu Deus Que nos rege E que nos diz o seguinte Amai aos outros como a ti mesmo Esse é o Deus que me pediu E na minha estação de televisão Enquanto eu viver Vai procurar no ser humano As qualidades do ser humano Porque o homem brasileiro Desde o faxineiro até o presidente da república Nenhum deles sai de casa Dizendo Eu hoje vou errar Eu hoje vou errar Não Não Todos saem de casa com a intenção de acertar Fazem dez coisas Erram três E os jornais e a televisão Só encontram os três defeitos Não encontram as sete paridades Qual é o ser humano Que vai progredir se ele não recebe estímulo Se ele só recebe Cacetada da imprensa Cacetada da televisão Me faz lembrar a piada do homem Que morava numa vila de casas E que era engenheiro eletrônico Falava inglês Era arquiteto Falava francês Falava alemão Era músico Tocava um instrumento Ninguém conhecia ele Conhece o músico não Conhece o inglês O que fala inglês Conhece o gênero não Conhece o careca Ah o careca Ah sim O careca é da casa 23 Quer dizer O careca todo mundo conhece E as outras qualidades do careca Ninguém sabe quem é E tem que se possível Elogiar o ser humano Para que ele seja estimulado E para que desde o faxineiro Ao presidente da república Todos trabalhem pelo bem comum Esta é a filosofia Da minha empresa E dos jornalistas Que trabalharão comigo Silvio Por que que você sempre foi vitorioso Nessas tuas mumunhas Hein Eu não sei o que é mumunhas Mas eu costumo Mumunha é uma porção de coisa junta Realmente eu costumo ter mais vitórias Do que derrotas Por uma razão Quando o ser humano Está com a razão Deus É o seu advogado Ninguém vence o ser humano Quando ele tem razão Quando o ser humano Não está com a razão Deus É o juiz E o demônio É o advogado De quem está sem razão Quem tem razão Forte ou fraco Vence sempre O bem sempre vence o mal O mal vence por alguns minutos Por algum tempo Mas o bem Sempre vence o mal E não teríamos razão Para viver Mesmo que esta vida Termine no pó Não teríamos nenhuma razão Para viver Se o mal Vencesse o bem Quem quer dinheiro Quem quer Quem quer dinheiro Quem quer Eu queria saber Como é que a gente ganha Tanto dinheiro Silvio Santos Trabalhando 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 E fazendo o seguinte Acreditando naquela frase Que algum filósofo Disse uma vez Num livro Ganha dinheiro Com 10% De 10% De inspiração E 90% De transpiração Só Bom, eu não poderia deixar De abraçar Todos vocês Que estão aqui Nesta reunião Há muito tempo Que eu ouço falar No culto do André E quando eu estou em casa A minha mulher Liga a televisão E assiste lá de São Paulo Os domingos Aqui da igreja Então hoje Hoje Eu estou de passagem Aqui em Orlando Fiz questão De visitar o André E hoje Também não contava Em ter diante de mim Tantos brasileiros É claro que nós É claro que nós Hoje temos Algumas dezenas De brasileiros Aqui na igreja Eu quero deixar O meu abraço Muito obrigado É que vocês Tenham uma vida longa E que Deus abençoe Os lares de vocês Obrigado Obrigado Por terem vindo Hoje a esta igreja E faço votos Que vocês tenham saúde Para virem Muitas vezes Muitas segundas-feiras E muitas reuniões Com o pastor André Obrigado a vocês Muito grato Esta vida vai passar rápido Não brigue com as pessoas Não critique tanto O seu corpo Não reframe tanto Não perca o sono Pelas contas Não deixe de beijar Seus amores Não se preocupe tanto Em deixar a casa Impecada Bens e patrimônios Devem ser conquistados Por cada um Mas não se dedique A acumular herança Deixe os cachorros Mais por perto Não fique Guardando as taças Use os talheres novos Não economize aquele Seu perfume predileto Use-o para passear Com o firmeiro Gaste o seu tênis predileto Repita aquelas suas roupas Prediletas E daí Se não é errado Por que não ser agora Por que não ligar agora Por que não perdoar agora Espera-se muito O Natal A sexta-feira O outro ano Quando tiver dinheiro Quando o amor chegar Quando tudo for perfeito Não existe o tudo perfeito O ser humano Não consegue atingir isso Porque simplesmente Não foi feito Para se completar aqui Aqui É só Uma oportunidade De aprendizado Se você fizer aquilo Que a sua intuição Manda E usar bom senso Deixando de lado A vaidade Você tem todas As possibilidades De conseguir O seu objetivo Música 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 Legenda Adriana Zanotto